E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Revoldi aqui, segundo ano Biologia. Na aula de hoje, nós iremos ver o tema Cinco Reinos e também os seus novos Três Domínios, né? Não tão novos assim porque já foi feita essa atualização há algum tempinho atrás, em 1977, por exemplo. Então nós vamos ver hoje os grandes Cinco Reinos que existem, tá? E conhecer um pouquinho da característica predominante que existente de cada indivíduo dentro deste grupo, ok? Então vamos seguir aí, sem muita delonga. Então vamos lá iniciar aqui. Primeiramente, conhecer os grandes Cinco Reinos, apesar que vocês já conhecem ele lá dentro da sétima série de vocês, né? Então nós temos aqui, do menor, da menor abrangência, da menor composição para o maior, nós temos Reino Monera, em seguida Reino dos Protistas, vem aí os fungos, né? Dentro do Reino de Funge, seguindo para o Reino das Plantas, já um pouco mais complexadas, e o grupo mais complexo e maior e mais abrangente de todos, o Reino Animalia, certo? Então, começando aqui pelo Reino Moneras, a gente vai conhecer as pequenas características delas. Então, olha só. Nós temos aqui Unicelulares, Unicelulares é aquele indivíduo formado por uma única célula, Procariontes, ou seja, célula que não possui o revestimento do núcleo, não possui a carioteca, formam colônias, então eles vão se agrupando e formando N, 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 N números maiores de bactérias ali, que dá-se o nome, então, de colônia, tá? É como se fosse um povoamento delas. Podem provocar doenças aos seres humanos, não só podem, como tem muitas doenças causadas por elas, e são decompositores de matéria orgânica, certo? São natos quanto a isso. Então, os principais exemplos que nós temos dentro do Reino Moneras são as bactérias, tá? Muito conhecidas aí por todos. E as cianobactérias, que vai entrar aqui, inclusive, as algas azuis, ok? O metabolismo do Reino Moneras, na maioria dos seus representantes, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, certo? Uma boa parte deles são heterotrófos. Como eles são indivíduos decompositores, então, automaticamente, eles estão dependendo de uma outra fonte de energia para poder se manter. No metabolismo dos Procariontes, a maioria dos seus representantes, eles vão ser do tipo heterotrófos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, justamente pelo fato deles serem decompositores. Então, se eles são decompositores, automaticamente, eles vão estar dependendo de uma outra fonte de energia para poder se manter. Existem também algumas bactérias que são autótrófos, ou seja, aquela que produz o seu próprio alimento, que são as bactérias que conseguem fazer a fotossíntese, tá? Temos também o metabolismo, onde ele vai ter a tolerância ao oxigênio, então, elas vão poder estar nessa oscilação. Algumas são aeróbias, certo? Dependem do oxigênio. Outras anaeróbias, não precisa da questão do oxigênio, consome somente gás carbônico, CO2. Algumas são obrigatórias e outras facultativas, ou seja, se tem oxigênio, usa-se. Se tem gás carbônico, usa-se. Se tem os dois, ela pode facultar. Nesse ponto, ok? As formas físicas das bactérias, a morfologia da bactéria, elas podem ser de quatro outros tipos. Os cocos, que nós vamos estar vendo. Quando nós estudarmos somente bactérias, a gente vai estar estudando isso aí a fundo, tá? Os bacilos, vibriões e os espirilos. Então, aqui eu tenho uma imagem aqui, mostrando para vocês o cocos. Aqui é um conjunto de cocos, então, a gente chama isso de diplococos. Aqui eu tenho o streptococos, o estafilococos, a sarsina, eu tenho aqui o tetra, de todos eles são formados por esse carinha aqui, que é o cocos. Aqui são os bacilos. Então, eu tenho o bacilo, o ectobacilo, o streptobacilo, o estafilobacilo, e assim por diante, tá? E os vibriões, eu tenho aqueles. Na verdade, eles vão parecer como se fosse uma vírgula, certo? E é isso. Mas, a gente vai ter um estudo somente para esses carinhas aí, tá bom? Pneumococos, e assim vai. Então, olha só, a importância econômica, a gente acha que bactérias sempre vai ter só o lado ruim da coisa. Não. Então, nós temos aqui, por exemplo, na importância econômica, quanto à fermentação. Elas são muito importantes, a utilização de bactérias hoje, para a fermentação de iogurte, da produção de queijos. Então, tudo que é derivado do leite, geralmente, é feito por fermentação de bactérias. Em indústria farmacêutica, nós temos aí a produção de antibióticos e também vacinas. Então, é muito utilizado. Na indústria química, na produção de alguns alcoóis, como o metanol e o etanol. Então, o etanol aí, combustível de posto e tudo mais, também usa-se uma boa parcela dessa questão bacteriana. Dentro da genética, nós usamos muito ela, por questão da alteração do seu DNA. Elas vão poder fazer produtos de interesse dos seres humanos, como, por exemplo, a insulina. É muito utilizado aí, para quem tem diabetes. E a fixação... Nossa senhora! E a fixação do nitrogênio, que retira o nitrogênio do ar, e faz a fixação disso no solo. A gente vai até estudando esse ciclo do nitrogênio mais para frente. E ele vai fazer a... Isso vai ajudar muito na questão da alimentação para as plantas, ok? Doenças provocadas por bactérias. Nós temos aqui a tuberculose, acho que muito conhecida por vocês. Cólera, coqueluche, a sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, o tétano, se encontrada nos ferros e tal, leptospirose, bactéria do rato, a difiteria, febre maculada, botulismo e muitas outras. E a gente vai também estar fazendo um trabalhinho voltado para isso mais para frente. Reino protista. Então, esse reino, eles são organizados pelos indivíduos que a gente chama aqui de proto-usuários. Eles vão constituir um grupo, em média, de 50 mil espécies, que foram até então catalogadas e mencionadas. São organismos unicelulares e do tipo eucariótico, ou seja, são feitos formados por única célula e também são eucarióticos. a célula que possui núcleo, carioteca. Dentro do reino protista, algumas das características existentes são essas. As unicelulares, que já foi falada agora há pouco, eucariótica também, podem ter vida livre ou parasitas. Então, eles são natantes, nadantes, eles têm a vida dele livre ali no espaço e tudo mais, através da sua locomoção. ou eles são parasitas. Então, eles pegam o hospedeiro e se alojam ali, geralmente no nosso intestino ou no intestino de outro animal e assim por diante. Podem provocar doenças ao ser humano, não só podem, como provocam até hoje. São heterotrófos, não produzem o seu próprio alimento, eles dependem de uma fonte de energia, com exceção das euglenas, que a euglena já faz um processo de fotossíntese. Então, ela produz o próprio alimento dela. Nós temos alguns exemplos aqui, como amebas, as euglenas, os paramércios, os plasmodes, os tripanossomas e assim por diante. Vivem preferencialmente em lugares úmidos, seja isso no mar, seja na água, ou também, seja doce ou salgada. Muitos são de vida livres, são natantes, natantes, né? Como paramércio, e um dos protusórios mais comuns em água doce e outros são césseis. O que é que é um animal césseis? É aquele que fica fixo no lugar, ele não tem locomoção. Ele tem uma certa locomoção, porém, ele não se dirige, ele não consegue se manipular sozinho, digamos assim, ok? No ambiente. Então, eles são césseis, fixos em algum lugar. Por exemplo, aqui é a vorticela, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, aparece um monte de sininho, só que de levantadinho para cima. Então, eles têm essa artezinha dele aqui, grande, eles se fixam num coral, numa rocha, alguma coisa do tipo, eles ficam aqui flutuando, né, no espaço onde eles vivem. São microscópicos, tá? Então, a gente só vê isso à base de um microscópio, ao olho meu não. Certo? Então, eles vão se fixar em algum substrato da espécie, através desse negócio aqui que se chama de pendúnculo, tá? Existem os comensais, que são aqueles indivíduos que dependem de outro, porém, eles vão se associar a esses organismos, né? Então, é uma questão de mutualismo, um ajuda o outro, meio que é assim que vai funcionar a banda. A estrutura de locomoção dos protozoares, nós vamos ter desses tipos aqui, ó. Os pseudópodes, tá? Que são formados por grupos de risó... risópodos e também de sarcólinos, sarcodínios, ai, quase que não sai. E os cílios, né? Nós temos aqui um caso do paraméssimo, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um pseudópodes, então ele tem um pseudopé, que é usado aqui como pseudopé, e é onde ele vai fazer a faculocitose, que é o processo de alimentação dele. Então, ele abre esse pseudopé dele aqui, e faz-se fechar de um ponto a outro, o alimento entra nesta região aqui, e até entra dentro do seu corpinho. É assim que ele vai digerir o alimento. E o outro caso aqui, nós temos os ciliados, tá? Então, se vocês olharem na imagem aqui, ó, todo ao redor tem um monte de cílio aqui. Além dele ser ciliado, ele tem aqui um pseudópode, um pseudopé, tá? Que é por onde ele vai fazer a faculocitose em ânimo dele aqui. Beleza? E aqui eu tenho o caso de um euglena, né? A euglena, ela já vai possuir cloroplastos, então ela não é heterotrófica, ela é autótrofa, tá? Então, ela vai produzir o seu próprio alimento, e assim por diante. Ela realiza a fotossíntese, tá? Doícias provocadas por protozoar, nós temos a malária, a doença de Chagas, a giardise, a toxoplasmose, leishmaniose, a tricomoníase e muitas outras, ok? Algas unicelulares, certo? Indivíduos de uma única célula. As algas são importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, pois são os principais produtores de alimento que nutrem indiretamente os demais seres vivos aquáticos. Quando a gente diz a Amazônia é o pulmão do mundo, a gente está um pouco errando nessa frase, porque na verdade o pulmão do mundo é os oceanos, é onde tem mais a concentração de algas que produzem oxigênio para a atmosfera, tá? Então é graças a elas, por exemplo, que o oceano está riquíssimo em oxigênio para os seus animais, beleza? Então a Amazônia não é o pulmão do mundo, ela pode ser o pulmão do Amazonas ou o pulmão do Brasil, mas do mundo não, certo? As algas são grandes fornecedores de gás oxigênio que abastece a vida aeróbica, indivíduos que dependem de oxigênio, no planeta. Na atmosfera ou dissolvido na água, esse gás se origina principalmente de atividade fotossintetizante e fotossintetizante destas algas. Aquilo que a gente acabou de comentar. Então aqui eu tenho uma alga do tipo dinófita. As dinófitas, elas são altamente capacitantes de produtoras de oxigênio, tá? Elas produzem em alta escala e são existentes em água tanto do tipo doce como do tipo salgado. Reino funge características. Então nós temos aqui, eles são indivíduos heterotrófilos, a partir daqui já não vai existir mais os autótrofos, tá? Então alimentam-se por absorção, são células do tipo eucarionte, pluricelulares ou unicelulares, pluricelulares indivíduos produzidos por mais de um conjunto de células, parede celular com quitina, né? Mesma parede lá que reveste, por exemplo, os artrópodes, que é um polissacarídeo. Atuam como decompositores de matéria orgânica. Então eles também são decompositores, dependente de outra matéria, de outra fonte de energia. Os fungos liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos. Essas enzimas atuam imediatamente no meio orgânico, no qual eles se instalam degradando-se as moléculas simples, que são ali absorvidas pelo fungo como uma nova solução aquosa, ok? Os grupos de fungos que nós vamos estar estudando mais pra frente, quando entrarmos somente nos fungos, são os igomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. A importância econômica dos fungos. Hoje é muito utilizada, por exemplo, na produção de dois tipos de queijos, que é o Comeré e também o Roquefort. O Roquefort, tá? O Roquefort. Desses últimos aí, alguns são utilizados no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho. Sabe o tal do alevedo de cerveja? Nada mais é do que formações de colônias de fungos, que eles produzem isso pra poder adicionar a cerveja ao vinho, pra fazer a sua fermentação, ok? E também é muito utilizado na fermentação de pão. Então, esse fermento em pó que nós utilizamos nada mais é do que produção de fungos, tá? Então, aqui eu tenho o queijo comembe e também tenho o Roquefort aqui, ó. Tá? São produzidos por fungos e, na maioria das vezes, eles pegam o alevedo daqui e até ainda transformam isso em cerveja. Outro tipo de fungo aqui, nós temos o cogumelo, tá? Existe um cogumelo, por exemplo, que eles consomem que só nasce uma vez no ano e ele é caríssimo em restaurantes finos por aí a vida. Tem gente que paga até dois mil reais num prato. num único cogumelo. E é realidade. São Paulo mesmo acontece. Tá? Corpo de frutificação são essas bolinhas aqui, ó. Nesses poros aqui que vão dar... Vamos fazer uma pequena leve queda aqui e vão originar novos indivíduos. Aqui no caso do morango, nós temos um morango morfado. Tá? Os morangos... Aliás, os mofos, eles se originam através de umas coisas chamadas hífer. É como se fossem umas raízes do fungo. Né? E elas vão, vão, vão aumentando, vão crescendo e se reproduzindo. Tá? Doenças provocadas por fungos. Nós temos aqui as micoses, mais conhecidas por nós como aquela coceirinha no pé, pé de atleta, né? Frieira. Sapinho também, que é muito comum em bebê, mas não só em bebê, como em gente adulta também. E a candidíase, que também é uma doença do tipo sexualmente transmissível. Transmissível. No reino das plantas, as características predominantes são que elas são eucariontes, são totalmente pluricelulares, autotróficas por natureza, então elas não são heterótrofas, então elas produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese e estão na base da cadeia alimentar. Ok? Estrutura dos vegetais, a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente são componentes, são órgãos existentes dentro dessas estruturas dos vegetais. Os grupos que nós vamos estar estudando separadamente são as briófitas, pitoridófitas, gimiospermas e angiospermas. Ok? As briófitas, aqui é só uma pequena introdução, a gente ainda vai estudar ciclo de reprodutivo tudo, 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 tudo separadamente de cada item desse. Isso lá no segundo do mestre. Terceiro. As briófitas são plantas de pequeno porte que geralmente vai aí ter até 18 centímetros até de 20 centímetros de altura. Os ambientes que elas procuram viver sempre são muito úmidos. Então, observa, por exemplo, quem tem ar-condicionado em casa, onde cai água do teu ar-condicionado sempre forma musgo ali. Sempre forma, você acha que é um lodo e tudo, mas é musgo. Dentro da tua caixa d'água forma bastante. Na árvore, geralmente é uma árvore que pega muita humildade ali. Pode observar que fica umas mantas de vegetalzinho todo verde na planta. Aquilo ali são musgo. São briófitas. Ok? E uma diferença das briófitas para as outras plantas é que elas são as vascularizadas. Ou seja, elas têm aqui algo semelhante ao caule e as folhas, porém, elas não têm um condutor de seiva bruta. Então, ela absorve um nutriente ali, uma água, alguma coisa e ela não tem, digamos assim, um tubinho que vai fazer isso levar para os outros órgãos da planta, para a folha, para o caule e tal. Uma célula passa para outra que passa para outra que passa para outra que passa para outra que passa para outra. É um processo super demorado para ela. Então, ela passa por isso. É uma planta totalmente atípica dela. As pteridófitas, elas já são as primeiras plantas a possuir vasos condutores. Então, as briófitas estão lá para o passadinho e aí nós já temos as pteridófitas que já são mais evoluídas. E foram elas percursoras de toda essa vegetação aqui na área terrestre. Foram elas que tiveram essa disseminação de tomar conta do planeta literalmente. E aí elas já vieram com folha, já vieram com caule, já vieram com raiz, rizomas e assim por diante. E o principal representante hoje das pteridófitas existentes são as samambaias e as avencas. No grupo das gemiospermas, para a gente entender o que é gemiosperma, são plantas que vão produzir flores e produzir sementes. Ou algumas só produzem a flor. Porém, não produzem frutos. Então, gemiosperma não produz fruto. Somente flor e semente. Ou flor e semente. As gemiospermas mais conhecidas elas são nós temos aqui por exemplo as ciprestes, temos os pinheiros, as sequoias. No Brasil nós temos muita plantação de sequoia, que a gente chama de pinheirinho do Paraná. Olha por exemplo aqui a sequoia, muito conhecida por vocês. E esse aqui é o... Pera que eu errei aqui. Aquilo ali é o esse aqui, que é o ciprestes. São essas plantas aqui que são os pinheiros bem longos. Você hoje encontra aqui em Porto Velho muito fácil para comprar. As floridas gemiospermas são chamadas de cones ou estróbulos. Então a gente vai estar chamando esses dois nomes. Essas flores geralmente são de único sexo, ou masculino ou feminino. Então observa que eu tenho um estróbulo do tipo feminino. Observe que é muito diferente o pião dele aqui. E estróbulos do tipo masculino. Essas pinhões aqui, por exemplo, vocês acham hoje para comprar dentro do Irmão Gonçalves. Eu já vi vendendo lá. Alguns de vocês de repente tem até esse em casa e não sabia. É um enfeite natalino que geralmente o pessoal vende isso aí em forma de enfeite natalino e você adiciona na sua árvore de Natal. Mas aquilo é de verdade. Tem uns que são de verdade e outros são piratas. E às vezes vocês tinham um negócio em casa e nem sabiam do que se tratava. Então as briófitas musgos a gente acabou de ver aqui é um musgo totalmente em alta reprodução por exemplo as florezinhas e tudo para a gente conseguir enxergar nesse patamar que você precisa ter pelo menos uma lupa boa ou de repente um microscópio bom. Pteridófita samambaias então nós temos aqui um caso como exemplo. As angiospermas angiospermas olha só bem aqui no final da palavra esperma 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 então ela produz a semente ela produz o embrião tá então são plantas que possuem características exclusivas a semente ela vai ser constituída no interior de um fruto no caso do caju é fora do fruto mas está ali presente certo então são frutas polpas que vão possuir essa semente ok as angiospermas correspondem ao grupo de plantas com maior número de espécies hoje sobre a terra tá bom então aqui um exemplo de uma acho que é uma laranjeira gente isso é uma laranjeira tá se não for diz aí que é uma maçoeira não sei e aí é um exemplozinho tá economicamente as angiospermas elas representam uma fonte é imensurável estimável de importância para o homem seus órgãos como raiz caulas folhas flores sementes e frutos eles podem servir hoje de alimento para a população humana eu estou solucionando aqui ainda não tomei água e estou na correria da voz aqui desgasta um pouco mas vamos lá além disso servem também como fontes de matéria-prima para as mais diversas atividades humanas industriais aqui ele está citando desmatamento as mesas as cadeiras as portas que a gente acaba utilizando aí dessas coisinhas tá bom é dentro disso tudo nós vamos ter aqui os as vasculares quantas as vasculares são aquelas sem os vasos condutores como eu tinha falado lá as briófitas as que são vascularizadas ou traquilófitas como os vasos condutores vão possuir vasos condutores temos aqui as pteridófitas gemiospermas e angiospermas vaso nós temos o xilema ou lenho tá então é o que vai fazer a condução da seiva bruta é aquele famoso tubinho que eu estava falando que a briófita não possui e o vaso floema floema né ou liber eles vão possuir a seiva elaborada fazer o transporte de seiva elaborada nutrientes é temos aqui também o criptogramas tá vegetais que não possuem as flores exemplo de briófitas e pteridófitas e temos também aqui as famerogramas tá vegetais com flores exemplo aqui as gímiaspermas e as angiospermas finalizando na questão dos reinos nós temos aqui o reino animal o maior grupo dos reinos então são totalmente heterótrofos são células eucariontes possuem gestão dos alimentos são plumes celulares e são grupos bem diversificados nós temos dentro desse grupo dos animais os invertebrados né exemplo aqui ó esses animais aquáticos políferos quinidários plateumintos nematóides artrópodes a gente vai estar estudando isso aqui a fundo mais lá pra frente anelídeos e moluscos também e os equilodernos tá vermes os cordatas né vamos ter três subdivisões pro filo cordata então nós vamos ter urocordata céfalo cordata e os vertebrados tá nos vertebrados nós vamos ter os agnatas e os peixes agnatas são indivíduos que não possuem mandíbula peixe todo mundo sabe o que é cartilaginosos e peixe ósseo tá e nos anfíbios nós vamos aí vamos ter os outros grupos aqui que é anfíbios répteis aves e também os momíferos estudando separadamente então tem aqui um caso de ouro cordata por exemplo a arcídia que ele sai tipo uma esponjinha que vive no mar e temos aqui um exemplo de cordata que é um leão certo não possui uma coluna vertebral é uma semiesqueleto de cálcio e aqui eu tenho um animal com a coluna vertebral dentro dos reinos surgiu uma outra coisa que foi um tal dos três domínios para poder quebrar essa questão dos cinco reinos então se a gente for analisar no final nós vamos ter somente três reinos e eu vou dizer o porquê olha só primeiro estudando aqui uma classificação bastante importante foi os grandes cinco reinos mas surgiu então os domínios quem propôs esse domínio foi esse cara chamado K11 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 uma coisa assim que foi em 1977 e ele baseou-se na filogenia molecular lembra da árvore filogenética e aí então ele dividiu esse grupo das monedes e das dos protistas dessa forma ficou o domínio arquea domínio bactéria e o domínio eucária o domínio arquea ficou encontrado os organismos que são só procariontes ou seja seres que não representam o domínio celular aos quais o material genético fica dentro de um citoplasma além disso eles encontram também que são unicelulares e podem apresentar nutrição do tipo autótrofa ou heterotrófica e eles foram separados então das bactérias pois evolutivamente eles estão mais próximos das eucariontes tá então justamente devido a esse fator aqui de autótrofo e heterótrofo a célula dele já está muito próxima de uma evolução para o célulo eucariante e sem contar que eles são totalmente estermófilos o que seria isso eles são totalmente facultativos então indivíduos que podem ou não depender de oxigênio ou gás carbônico e eles vivem em altas ou muito baixas temperaturas então eles estão em lugares totalmente inóspito que o ser humano jamais conseguiria ficar ali por questão de minutos então eles vivem em altas profundezas de oceanos nas altas temperaturas por exemplo de geyser vulcões e também alguns encontram-se em bem submersos mas muito submersos lá nas geleiras então eles vivem nessas condições bem loucas nesse domínio há organismos também procariontes unicelulares estamos falando agora do domínio bactéria unicelulares e nutrição totalmente autrófica ou heterotrófica nesse grupo estão as bactérias já bastante conhecidas por nós e são causadoras de doença que a gente já falou um pouquinho delas ali atrás tá bom e aí nós encontramos um solo na água nas cenas bactérias nas unhas né o eucária nós temos aqui um domínio eucária estão presentes todos os organismos do tipo eucarionte então os procarionte não entra aqui tá e assim sendo neste grupo existem protozoalhos as algas os fungos as plantas e também os animais portanto são organismos unicelulares ou pluricelulares e que a sua nutrição também vai ser alternada entre autótrofa ou heterotrófica então é só diante destes domínios o que então muda na tradicional classificação desses reinos atualmente nós conhecemos o reino nós vamos fazer reconhecimento somente do reino funge plantai e o animal o reino monera por sua vez ele deixa de existir uma vez que esses organismos procarionte agora estão divididos em dois domínios o reino protista também não é mais aceito pois possui muitos representantes com mais relação com os outros grupos do que com organismos deste reino o que ele quis dizer assim aqui nesse texto lembra que quando ele fala dois domínios significa que a bactéria ela está entre bactéria e cianobactérias são as eubactérias e os outros aqui que são os protozoários as características dele já estão muito próximas por exemplo de chegar a planta ou outros indivíduos então eles já foram chamados aí de eucarióticos aliás de eucária então eles entram dentro desse grupo das eucárias tá então é somente isso hoje sem muita delonga eu já vou encerrar tá então espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até a próxima e fiquem aí atentos no exercício ah eu vou passar a avaliação para vocês logo logo vou estar dando a data e e vai ser uma avaliação bloqueada tá gente ela vai valer quatro ou vai valer cinco vou esperar a coordenação me passar o valor e vai ser uma avaliação bloqueada ou seja igual aquele esquema da última atividade vocês vão lá de um a dez tá lá na questão três você quer optar pela letra E mas se arrependeu e agora quer mudar para B não vai ter como porque a resposta é bloqueada responder uma vez já era eu não volto atrás eu não vou reabrir a avaliação novamente então façam com atenção pesquisa na internet vocês estão no momento online então pesquisa na internet beleza beijo a todos abraço abraço a todos e até mais